Quem oculta o marco do rádio? Outro fugitivo da teméria. Nada de levar nossas moças pro mau caminho, seu tratante. Quem é o capitão deste barco? Você está olhando para ela? Sim, para ela. Isso mesmo. Eu, uma mulher, sou a capitã. Eu sei. Chocante. Preciso ir até Skellig. Neste barco é que não vai ser. Posso pagar bem. Os moradores das ilhas vivem de pilhar os mares. Não estou disposta a arriscar isso. Você já navegou até lá? Escute. Os moradores das ilhas atacam todos os barcos. Quando odeiam alguém, Nilfgaard, por exemplo, atacam ainda mais. Mas verdade seja dita, não muito mais. Já abordaram-me uma vez. Acho que queriam ver se eu tinha os culhões de um capitão. Essa experiência divertida foi o suficiente, diz Skellig, para uma vida inteira. Eu nunca me disse que ele foi o suficiente. Não parece esse fogo. Ei, moço bonito. Está tudo bem. Tudo bem, filha. Todo mundo sabe que você tem que ficar com mão cháva nas costas. Não custado. Amador. Você é o capitão deste barco? Por que quero saber? Quanto custaria para alugar este barco? O Harmonia das Nações não está para aluguel. O dono do barco tem planos para ele. Há alguém em Novigrad que me levaria até Skellig? Você quer saber se alguém daqui é louco? Sim, Wolverstone. O apelido dele é Garrafa. Procure-o no esforjão de ouro. O cara gosta de poder ovelhas, que nem aqueles caras de Skellig. Com certeza eles se dão bem. Se o meu pai não gosta muito de elfos... Vai se correr! Um elfo? Estou prestes a ter um treco. Quanto mais um homem vai para... Você é o Wolverstone, capitão do Atropos? Quer dizer que você gostaria de saber? Eu sou o Atropos, capitão de Overstone. Não faço ideia, meu chapa. Preciso ir até Skellig. Eu e meu querido Atropos vamos arpar para Ardiskeling. Carregando grãos. Só quer segredinho. Você tem dinheiro? Tome. É o suficiente. Hum, é um saco grande. Como o de um touro. Quantos arpamos? Não sei se você está pronto. Você mal consegue parar de pé. Saiba de uma coisa estranha. O capitão Overstone nunca as arpas sobe. O mar vai para um lado e o Overstone para o outro. Assim o balanço fica suportável. Então, pronto para zarpar? Vamos. Primeiro, precisamos beber em homenagem ao vento, a sorte e a força do meu querido Atropos. E sarancoras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Afaste-se ou eu te mato. Não tenho medo de morrer. Você rouba todos os cadáveres que aparecem na praia? Pegar algo de um cadáver não é roubo. Sou um homem das ilhas. Não planto, não colho. As ondas trazem minha colheita até mim. Você estava no Atropos, é? Talvez seja o que você vai encontrar. Talvez seja o que você vai encontrar. Impressão minha ou isso foi um dom de desdém? Você é um bom ouvinte. Você é um bom ouvinte. O povo diz que essa bruxa está com um craque na palma da mão. Sai mandando em todo mundo. Dizem que ela é ótima nisso. Mas uma bruxa é uma bruxa. Você a viu? Sabe qual é a aparência da feiticeira? Sim. Ela usa preto e branco. Se não fosse pelas tetas, daria pra achar que ela é uma orca. Mesmo aqueles que veem ela como fêmea iam empurrar ela com prazer para o mar. A Jennifer não é pessoa ruim quando você a conhece de verdade. Vou acreditar nas suas palavras. Conhece o caminho para Caer Throld? Espero encontrá-lo. Vá para o norte. Daí vira pro oeste na direção da baía. Antes de chegar na ponte. Vá encontrar o porto do Burgomestre hoje. Sua feiticeira deve estar lá também. Obrigado. Até mais. Tchau. 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 Eu acho bem. O que é isso? O vil de sereia, tenho que deixar em ruínas. O vil de sereia, tenho que deixar em ruínas. O vil de sereia, tenho que deixar em ruínas. O vil de sereia, tenho que deixar em ruínas. O vil de sereia, tenho que deixar em ruínas. O vil de sereia, tenho que deixar em ruínas. Faz rápido! O vil de sereia, tenho que deixar em ruínas. O vil de sereia, tenho que deixar em ruínas. O vil de sereia, tenho que deixar em ruínas. O vil de sereia, tenho que deixar em ruínas. O vil de sereia, tenho que deixar em ruínas. Por que eu não posso brincar hoje, pai? Temos que ir para o porto e dar adeus ao rei para não é apropriado brincar. Quem vai ser o rei de Skellig agora? Vai com calma. Vai estar um homem necessário. Alguém que inspirará respeito para que possamos nos grupar diante dele. Caçador de monstros, a minha avó me contou sobre você. Ah, você não dá tanto medo. Oh, imbecil! Me desculpe incomodá-lo, mas eu realmente não tenho escolha. O que foi? Meu navio foi naufragado por uma costa rochosa durante a última tempestade. Eu perdi tudo. Como eu deveria te ajudar? Eu não tenho nem o dinheiro para ir para casa. E com o atraso de cada dia, eu me aproximo mais da falência. Aham. Podia ter adivinhado que você iria pedir dinheiro. Então, precisa de um empréstimo ou só está atrás de esmola? Eu vou te devolver até o último cobre, eu juro. Você só precisa me encontrar no meu endereço em Novigrad. Está bem, eu te ajudo. Visito Novigrad com frequência. Posso passar por lá, ver como andam os negócios. Obrigado, você pode me encontrar no Distrito do Porto. O nome é Johann Bonner. Até mais, então. Nosso tempo entre os filhos. Não passa de um cobre, caralho. Você não precisa fazer isso, caralho. Eu sei, mas é o que quero. Que loucura. Uma moça tão jovem. A Birna deveria ir com ele. Eles dividiram a cama por mais tempo. Silêncio. A decisão é dela. Você está linda. Obrigada. É um prazer revê-lo. O discurso é fúnebre. O rei Bran, do clã Tuiseak, embarcou em sua viagem derradeira. Ao final dela, aguardam nossos gloriosos ancestrais. Juntos, eles caçarão e pilharão. Eles estarão sentados em volta da fogueira, enaltecendo os feitos do passado. Por enquanto, ele sobrevive em nossos corações. Um dia, também estaremos ao seu lado e enfrentaremos o mar juntos. Este será um bom dia. Você conheceu o Bran? Sim. Ele era bem respeitado. Ao contrário de sua esposa. Os clãs são a alma de Skellig. Em tempos de guerra, a tradição mantém os clãs unidos sob a liderança de seu rei. Já demos adeus ao Bran. É hora de escolher seu sucessor que nos liderará contra os soldados negros. Os portões de Caer Throld estão abertos a todos os amigos de Bran, do clã Tuiseak. Haverá uma fartura de dromel e carne. Durante o velório, aqueles que julgarem a si mesmo merecedores da coroa deverão se apresentar. Faz dois anos que não nos vemos. Quero uma casinha ao lado do mar. Quero me trancar lá dentro com você e ficar lá uma semana. O que faríamos lá dentro durante uma semana? Tenho tantas ideias. Aquela com a corda que você usa para troféus. Aquela parece interessante. Pare de ler minha mente. Você está escondendo alguma coisa? Você não gosta de segredos? Não. Descobriu alguma coisa em Velen? Procurei em Velen, um local horrível. De alguma forma, a Síria acabou no castelo do governante local. Um barão auto-intitulado. Isso aconteceu depois do ferimento dela. Ferimento? Foi algo sério? Acho que não. Ela deve ter se recuperado porque esse barão a enviou para Novigrad. Acho que ela estava te procurando na época. Antes, ela caiu nas mãos de três bruxas. Por sorte, ela conseguiu escapar. Bruxas? Mais tipo criaturas. Não sei dizer exatamente o que eram, mas são perigosas. Muito perigosas. Também esbarrei em outra amiga nossa em Velen. A Queira. Que diabos a Karel Mads está fazendo naquele fim de mundo? Escondendo-se de caçadores de bruxas. Olha, ela me disse que um mago elfico havia passado por lá procurando a Síria. Ótimo. Você precisa me contar mais quando tivermos um tempinho de sobra. Estive em Novigrad. A Síria passou por lá tentando achar uma forma de acabar com algum tipo de maldição. Ela não está mais lá. Tem certeza? Foi o próprio Dandelion que me disse. Sem nenhum rodeio. Você sabe mais alguma coisa sobre essa maldição? Não muito. A Síria teve algum problema. Nunca conseguiu terminar o que tinha ido fazer lá. Consegui recuperar um frasco. Ela estava tentando enfeitiçá-lo. Olharei isto depois. E você? O que descobriu? Algo estranho aconteceu na Ard Skellig há um tempo. Um desastre criado por uma explosão de magia. Extraordinário de verdade. Uma anomalia natural. Nunca tinha visto nada com isso. Minha inquisição me disse que a causa foi a Síria. Por mais que eu respeite sua intuição, Jem, precisamos de algo específico. De provas. Eu teria certeza se tivesse conseguido inspecionar a zona do desastre. Infelizmente, o Arminho e seus druidas não estão deixando ninguém chegar perto. O Arminho é o chefe do círculo de Skellig? Não o vejo desde... Desde que a Síria era uma garotinha. Duvido que ele te faça algum favor. Nem em nome dos velhos tempos. Então, por que o Arminho não quer deixar inspecionar a área da anomalia? Digamos que seja uma questão de opiniões divergentes. Uma diferença muito, muito grande. Veja, é o Krak. Lobo branco. Saudações, Krak. Virei você no velório. E não aceitarei nenhuma desculpa. Tenho que discutir um assunto importante com você. Acho que nossa cabana solitária terá que esperar. O Krak and Krayt é uma pessoa que precisamos ter do nosso lado. Irei ao banquete vestida de preto e branco. Espero que você use algo respeitoso. Alguma coisa que não esteja fedendo a milhares de caçadas. Jen, você sabe que não suporto roupas novas. Fica apertado demais até começar a lacear. E assim como o Krak, não vou aceitar nenhuma desculpa. Não estamos aqui para aproveitar. Temos assuntos para resolver e deveríamos nos vestir direito. Aluguei um quarto na estalagem. Tomei a liberdade de deixar algumas roupas para você lá. Você precisa ir. Então escolha alguma coisa. Enquanto isso, tenho que resolver um assunto. Nos encontraremos na entrada do salão do banquete. O Krak and Krayt. Caçador de aventuras? O Krak and Krayt. Você sabe a que eu vou bom. Todos juntos! Doe de nórdico! Você sabe a que eu vou bom. E aí? Olha só! O que é isso? Geraldo partiu para as ilhas para se juntar à feiticeira e buscar mais pistas sobre o paradeiro de Ciri. O que é isso? 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 Pelas aparições de Mohawk Você parece doente Vitória do Valgaard Obrigado Você é bem habilidoso com as mãos É, sou mesmo Estrangeiro, cuidado por onde anda Este deve ser o quarto da Jem Ela sempre gostou de espaço E de luxo Estrangeiro, cuidado por onde anda Estrangeiro, cuidado por onde anda Glamour Aroma de lilás e groselha Mesmo com a tampa fechada O gosto dela não mudou O unicórnio empalhado Ela o consertou O unicórnio empalhado Ela o consertou Não faço ideia de como ela conseguiu trazer tantas roupas Deve ter alugado um galeão Como sempre, preto e branco O megascópio dela Acho que ela nunca vai a nenhum lugar sem ele Como o Filipe Aeio Hart disse Megascópios e escovas de dentes são possessões muito pessoais O que é que você tem que fazer? O que é que é que você tem que fazer? Tá afim de uns bichos maiores, né? Certo, só é algo que eu nunca usaria, mas o que não fazemos por nossas? Mas o que exatamente ela é pra mim? Ah, estou podre. Ótimas espadas, mas eu prefiro meu... Bem cansado, hein? Tá afim de uns bichos. As facas de jantar são boas para paletar os seus dentes. O que diabos dão? Por que se for atingido na barriga e as espíritas, porra! Porra, carpeado! 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 O Bran foi um grande líder Ele precisa de um sucessor à altura Você fala como se tivesse alguém em mente Em grande parte, os problemas de Skellig são uma consequência da cidade não ser uma monarquia hereditária Qualquer emergente pode virar rei e destruir o legado de seu predecessor Ser o rei das ilhas é uma posição mais simbólica E isso também deveria mudar Um líder forte que detém poder de verdade É disso que precisamos em tempos como estes Que tal me apresentar? Este é meu amigo Geralt E esta é a Birna A viúva do nosso querido Bran A rainha mãe Prazer em conhecê-lo, Geralt Perdoe-me Infelizmente, em um dia como hoje Não posso me dar ao luxo de cair no velho costume de ter longas conversas Vejo que você escolheu sua própria roupa É claro que você está ciente de que juntos combinamos tanto quanto uma franjinha de renda e um machado de guerra Gosto não se discute Ah, não gosto de funerais Não gosto de banquetes Eu sei Você também não gosta de carne crua e de ser teletransportado Mas às vezes precisamos vencer nossas aversões e prevalecer Deveríamos socializar antes que todo mundo fique bêbado Depois disso não vai dar pra conversar com ninguém Boa ideia Não sei o que o Crack quer Mas quando nos encontrarmos com ele, melhor estarmos com a cabeça fresca Não vou beber Pra que entorpecer meus sentidos quando estou em companhia tão agradável Você planeja me elogiar a noite inteira? Planejo dizer o que penso Pois não? Pois não? Temos que arrastar os cadáveres da taberna Então, o Kido trouxe para o banquete de despedida Bom, sabia que ele engravidou a lavadeira do povo mestre? Geralt, tem uma coisa que eu queria perguntar para você Sua barba Por que você decidiu deixá-la crescer? Não sei direito Devo confessar que combina com você Lady Jennifer, senhor Saudações, Arnivald Meu acompanhante é Geralt de Rivia É uma honra Prazer em conhecê-lo também Os hóspedes não decepcionaram Eles vieram para se despedir do seu rei Vieram para ver os candidatos à coroa Queríamos falar com o Crack e Ankraite O Burgomestre virá em breve Ele reservou um lugar de honra na mesa para você Bem ao lado de Seri, sua filha Acompanhe-me, por favor Nos colocaram aqui Fui eu que pedi Queria ter a chance de conhecer um bruxo tão famoso Nos encontramos, não se lembra? Isso foi eras atrás Realmar e eu éramos crianças quando tu visitou o nosso pai Mas devia conhecer seus colegas de banquete Permita-me essa questionável honra Este aqui é Raubjorn, filho de Hogan, não negro Lugos todo roxo, primogênito do Lugos maluco E aquele ali se empanturrando de bacalhau seco É o Otrigan Hinder Desculpe-me, recordo-me do nosso encontro anos atrás, mesmo Mas não me lembro do seu nome Seri Zancraide Crack, pai dela, e o irmão mais velho, Realmar, chamam ela de águia Filha de Borbomestre, muito benefícios o trai pra ela A Seri está com inveja Porque aquele de nós que realizar o maior feito será coroado o rei Todo mundo sabe que essas proezas são uma palhaçada Nossos pais escolherão quem usará a coroa Sobre o que você acha que eles conversaram com um craque? Você fala assim porque não tem força e habilidade suficiente Lembra-se de quando Realmar desafiou todos nós numa corrida ao topo da colina? Você não foi com a gente Enquanto ele fincava um machado na madeira do cume para marcar a vitória Você aquecia esse corpo franzino perto da fogueira Tive meus motivos para não participar Mas eu teria ganhado daquela vez assim como ganharia agora Agora que você mencionou ele Percebi que Realmar não está aqui Meu irmão trilha seu próprio caminho Mas sobre a corrida, por que não repetimos ela? Estou disposta a desafiar todos vocês, incluindo o bruxo Se eu chegar antes dele no topo, atrevo-me a dizer que isso seria uma proeza, hein? E aí, topam? Se o bruxo aceitar Geralt Com prazer Quais são as regras? Ganha quem conseguir arrancar o machado do Realmar do toco de madeira no topo da colina Quem sair da rota perde E eu aqui pronto para vomitar de tanto tédio Vamos Chegamos A partir deste local você terá que chegar ao topo daquela colina No cume você verá um topo de carvalho com o machado de Realmar cravado nele Ganha quem arrancar o machado do toco primeiro Estou pronta Comecem quando eu tocar a corneta Coloca essa meretriz no lugar dela Mais rápido! O cabo do machado está apodrecendo! E aí, capace uma coisa! E aí, capace intoçangente! Vamos lá. Ganhei, mas só por um três. Não existe isso. Existe ganhar e existe perder. E eu perdi. Melhor voltarmos para o velório. Vamos. Pode-se ver que o velório está sendo um sucesso. Não prestei atenção em vocês. Quem ganhou? Perdi. Perdeu para um bruxo, minha águia. É provável que isso fosse acontecer com qualquer um de nós. Chega de conversa furada. Vamos beber. Hoje não dá. Por um bom motivo. Pode acreditar. Se não for hoje, quando será então? Vocês foram uma ótima companhia. Infelizmente, chegou a hora de irmos embora. Sério? Sim. Precisamos conversar, mas não aqui. Você vai descobrir tudo atrás daquela porta. Curioso? Muito curioso. Você não tem bebê bonita? De acordo com Jennifer de Wengerberg, Nada de roubar. Nada de roubar. Quer apossar uma grana, Lucas? Na verdade, não tem bebê, não. Você nunca paga. Nada de roubar. Coloca essa meredriz no lugar dela. A gente quer apontar uma grana, na verdade. A gente quer apontar uma grana. A gente quer apontar uma grana. A gente quer apontar uma grana. Parabéns. Vamos voltar! Será um prazer contar a todos sobre sua vitória. A gente quer apontar uma grana. Seres, provando estar à altura do seu irmão Realmar em todas as áreas. Ela recuperou o Machado do Penhasco. Não é possível! Agora entendi porque Realmar te chamou de Águia. Chega de conversa furada. Vamos beber! Hoje não dá, por um bom motivo. Pode acreditar. Se não for hoje, quanto? Vocês foram uma ótima companhia. Infelizmente chegou a hora de irmos embora. Sério? Sim. Precisamos conversar. Você vai descobrir tudo atrás daquela porta. A gente quer apontar uma grana. Que tal? Eu vou ouvir. Que tal? Tá apaixonado. Eu vou ouvir agora! Eu vou ouvir agora! Não posso ver. Não consigo vergonha? Vergonha? Apontar um pedido. O que você viu agora? Pelo impressionado! Nossas ilhas passarão por tempos difíceis. Quem acreditaria nessa merda? Conte-me, Lugos. Por que... Permitam-me apresentá-los a Geralt de Rivian Brux. Geralt, estes são o Burgomestre Donaran Rindar e o Burgomestre Lugos, o Maluco. Chamar Lugos de Maluco é um insulto aos doidos. Ele não passa de um fornicador de cabras como qualquer outro. Me chame de fornicador de cabras mais uma vez, que eu arranco sua cabeça fora, enfio numa lança e mixo pelo buraco de sua garganta. Chega. Hora de resolver isso. Aqui e agora. Ah, você me assustou de verdade agora. Caguei nas minhas melhores calças. Guarda isso antes que você acabe se cortando, imbecil. Vão resolver isso lá fora. Quem você pensa que é para me aconselhar, hein? Alguém com bons modos. Vocês insultam a vida de Bran e a hospitalidade de Crack fazendo isso. O Imperador adoraria ouvir sobre sua briga. Sua Majestade Imperial será muito bem-vinda se nos visitar. Ele que navegue até aqui. Não temos medo dos soldados negros. Ilhar vilas litoranas é uma coisa. Declarar guerra contra o Império é outra. Essa aí é tagarela. Vá mexer no seu cadeirão e estourar bolha, sua bruxa. Não fale quando não souber de porra nenhuma. Quer saber, Lugos? Acabei de perceber que estou um pouco me fudendo para as suas regras sagradas de hospitalidade. Até que enfim, um pouco de diversão. E eu aqui, pronto para vomitar de tanto tédio. Vamos lá, seu anormal. Mostre do que é capaz. Volvam os bancos. Vai ter brigas acontecendo. Vai, continua batendo no desgraçado. Se não continuar, eu continuo. Vamos dançar. Vamos dançar. Istorio. Minha nossa. Existe. Minha nossa. Existe. Colta esse imensino no lugar de. Embaixo da mesa. Pai, continua batendo no desgraçado. Se não continuar, eu continuo. Seja sincero, você... Satisfeito? Você me pegou de jeito. Que surra! Ainda estou vendo estrelas. O cômodo está girando que nem banheira furada em furacão. Então podemos deixar assim. Logo que você pedir desculpas a essa dama. Não fique chateada comigo, senhorita. Tenho uma confissão profunda de que feiticeiras são necessárias. Não me ofendi. Deixe para lá. Assim que eu gosto. E quanto a surra, é o que os homens fazem mesmo. Me dê sua mão, bruxo. Quero apertá-la. Essa vale a pena. Bruxo, tome um trago comigo. Para provar que não ficou nenhuma mágoa. E me visite de vez em quando. Eu insisto. Joron vive falando sobre trazer um bruxo para lidar com aquele farol assombrado. Faça-me um favor. Encontre-se com ele para beber na taverna perto de Arimbior. Daí tu vai estar a pouca distância de mim, para que possamos tomar algo mais forte. Há o nosso próximo encontro. Claro. Vamos tomar um trago juntos, Lucas. Beba como luta e nossa diversão será garantida. Seria uma honra para mim e para Jennifer. Um brinde à sua saúde. Com licença. Precisamos dar uma volta. Conversar com alguns dos outros convidados. Pois não. Como é que é? Como é que é? Correto. Isso mesmo. E qual é a finalidade da visita? Estamos procurando um objeto. A máscara de Uroboros. Precisaremos dela. Vamos, Geralt. Agora me diga. Por que precisa dessa máscara? Ah. Eu direi. Quando for a hora. Imagino que você decidirá o momento. Correto. 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 Ouça os passos. Ouça os passos. É só isso. E os rostinóis? Ah, verdade. Os rostinóis lamentam-se. Foi por pouco. Vai ser difícil abrir isto. As surpresas não acabam nunca. Está vendo os corpos? É meio difícil não ver. São espiões do Arminho. Uma indicação de que estamos perto do laboratório dele. Também sinto uma hora mágica muito nítida. Venha. Tem uma beirada do lado de fora desta janela. Vamos passar por ela. Já vi coisas mais feias na vida. O romantismo de Geralt de Rivia. O romantismo de Geralt de Rivia. Incrível como um passatempo pode deixar um homem misterioso e... fascinante. Especialmente um druida. Deve ser um verdadeiro amante da natureza. Pois não? Parece estar vivo. Tinha um em cair, morre. Faça-me o favor. Um caçador soltaria uma flecha se visse isso na floresta. Uma bacia de água. Para a teleprojeção. Um reflexo do Arminho aparece na superfície e as pessoas falam com ele. Ai! Você está bem? Me cortei. A porta está trancada. Os animais estão vivos. Jim, cuidado. Monstros. Dá pra senti-los cada vez mais perto. Por todos os lados. Um amém. Um amém. Um amém. O que está havendo? Você estava tendo alucinações. Ficava correndo para cima dos animais do Arminho. Bragando a espada. Tive que te acalmar. Ah. Deve ter sido estranho. Anos de treinamento intensivo em Karmoran finalmente valeram a pena. Derrotou quase todos os animais empalhados daqui. Por favor. Está bem. Passamos pela aprovação da taxidermia. A porta está aberta. Vamos entrar, Geralt. Vou trancar a entrada. Melhor não levantarmos nenhuma suspeita. Ah. O laboratório do nosso querido druida. Temos que vasculhá-lo inteiro. A máscara de Ouroboros deve estar aqui. Pinhas. O mundo fantástico dos receptóricos. Por essa não esperava. Uma pinha fêmea bem grande. Ah, que iria... As fábulas de Skellig sobre a caçada selvagem. Os moradores das ilhas acreditam que as assombrações velejam em uma embarcação gigantesca feita de unhas de homens mortos. Os moradores das ilhas acreditam que as assombrações velejam em uma embarcação gigantesca feita de unhas de homens. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto